CPI das Armas vai sugerir que a Polícia Militar adote o mesmo sistema de distribuição de armamento da Polícia Civil. Outra sugestão vai ser a informatização do controle das armas. A implantação desse serviço custaria menos de 1% do orçamento da corporação. A comissão que investiga o desaparecimento de armas no Estado ouviu o coronel da Polícia Militar, Paulo Henrique Azevedo de Moraes, para saber por que o sistema de controle de material bélico da corporação, o CISMAT-BEL, não foi alimentado durante os anos de 2013 e 2014. Segundo o coronel, o Estado-Maior era dividido em dois setores, o operacional, chefiado por ele, e o administrativo, responsável pela logística e informatização da corporação. Paulo Henrique Azevedo afirmou que o sistema nunca funcionou corretamente e apontou a falta de recursos como principal dificuldade para se implementar de forma integrada o sistema de informatização da PM. É necessário um investimento, principalmente por causa da característica, nós temos unidades espalhadas por todo o Estado, que você possa ter não só os equipamentos, mas a conectividade entre esses equipamentos, para que você possa fazer rodar diversos sistemas de controle. Controle de pessoal, controle de material, que possa dar velocidade a essas informações, para que gerem mais dados para as decisões serem tomadas de maneira mais séria e eficaz. A tenente-coronel-chefe da quarta sessão do Estado-Maior, Carla Márcia Dias de Andrade, explicou que o sistema deveria funcionar desde o momento em que o policial pega a arma até o momento em que ele a devolve ao batalhão. No entanto, o policial, ao pegar a arma, tem que fazer um registro no livro de anotações e, ao final do dia, essas informações são transferidas para o computador. Eu necessito que o sistema, hoje, para ele funcionar plenamente, ele tem que ser feito, ele tem que funcionar desde a hora que o policial chega na reserva de armamento. Ah, tem que se ter um controle ali. Eu não posso viver de um sistema onde o policial, depois, às três horas da manhã, que ele recebe aquela arma, às oito horas da manhã, que ele vai fazer um registro. Ou que ele escreva numa ficha e depois alimente o sistema com isso. Claro que nos daria muito mais segurança se o sistema fosse integrado até a ponta da linha. Na Polícia Civil, o policial recebe a arma no momento em que é admitido e, a partir daí, é o único responsável pelo que acontecer com ela. O deputado Carlos Mink, presidente da CPI, vai solicitar que a PM adote o mesmo sistema. O parlamentar também apontou o uso excessivo de munição pela Polícia Militar. Ele vai convocar os policiais que mais efetuaram disparos nos últimos meses para a próxima reunião da CPI. A gente vai propor fortemente que a Polícia Militar informatize tudo, que é menos de 1% do seu orçamento. Vamos propor que a Polícia Militar adote também o sistema da Polícia Civil, da arma ficar cautelada com o policial. E vamos, na semana que vem, ouvindo esses que mais atiraram para entender a circunstância, a motivação e até ver se isso ajuda a explicar esse caso do extermínio desses cinco jovens e, há pouco tempo atrás, há uma semana atrás, um outro caso semelhante, onde vários também foram assassinados e ficou comprovado que nenhum deles era bandido, era criminoso. Não é aceitável que o Rio de Janeiro tenha a polícia que mais mata, que mais morre, se desvie cada vez mais a munição e ninguém é punido por causa disso. Se usa um livrinho escrito à mão com liquid paper do século XIX.